Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal e a mais um vídeo informativo. Eu sou a Zona Caroline. Gente, nesse vídeo aqui, eu venho falar diretamente com você, que é beneficiário do Bolsa Família e que não conseguiu efetuar o saque do seu benefício por constar pagamento bloqueado. Então, várias pessoas estão reclamando que foram sacar o seu valor e no extrato saiu a informação de pagamento bloqueado. Primeiramente, gente, eu vou explicar aqui uma coisa para vocês. Na verdade, eu vou esclarecer que o Bolsa Família não pode ser bloqueado e nem cancelado durante o período de 90 dias. Isso foi decidido pelo Ministério da Cidadania e, inclusive, já tem uma portaria publicada no Diário Oficial da União. Então, eles não podem fazer o cancelamento e nem o bloqueio do benefício. Então, isso geralmente está acontecendo com aquelas pessoas que já estão recebendo o seu Bolsa Família pela conta digital do Caixa Tem. Por exemplo, nesse mês de janeiro, quem tem o final do NIS 6, 7 e 8, já tiveram ali o seu valor depositado na conta digital, mas ainda podem sacar o seu benefício com o cartão amarelo ou com o cartão cidadão. Então, por conta dessas mudanças, está acontecendo ali alguns probleminhas. Porém, pessoal, há três opções para que você consiga retirar o seu benefício. A primeira opção é você refazer o processo de saque. Por exemplo, se você tentou uma vez, inseriu o seu cartão, colocou a sua senha, tudo certinho e aconteceu de informar no extrato pagamento bloqueado, você vai tentar pela segunda vez, você vai dar o seu cartão ali à moça da lotérica e vai digitar a sua senha novamente. Por que isso, Azana? Porque houve casos, pessoal, de acontecer falhas no sistema. Então, teve pessoas que fizeram aí a segunda tentativa e conseguiram desbloquear o benefício. Então, isso pode servir também para você. A segunda opção é você acessar o aplicativo do Caixa Tem, porque lá dentro da conta do Caixa Tem, você vai conseguir fazer a movimentação do seu dinheiro, como, por exemplo, fazer a transferência para outra conta bancária. Então, você pode entrar ali na conta do Caixa Tem, transferir para outra conta sua, caso você tenha, se você não tiver, pode transferir para uma pessoa da sua família e também você vai conseguir estar sacando o seu benefício. E a terceira opção é você ir diretamente na boca do Caixa. Lá na parte interna da Caixa Econômica Federal, não é no Caixa Eletrônico, tá bom, gente? É lá na boca do Caixa mesmo. Você vai levar o seu documento com foto e vai dizer que você precisa retirar o seu benefício do Bolsa Família. Se não dá certo com a primeira, tenta com a segunda, se não der, tenta com a terceira também, que com certeza vai dar certo, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, um forte abraço aí para todos vocês, compartilhe o vídeo também que é muito importante e deixe o like também para fortalecer o canal. Até a próxima e fiquem com Deus! Tchau! 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 Tchau!